Salve rapaziada, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e não esquece irmão que o seu like é muito importante pra ajudar aqui nesse vídeo e a sua inscrição é muito importante pra ajudar aqui esse canal, então se inscreve e deixa o like aqui, beleza? Então galera, pra vocês que acompanham o canal, considerem esse vídeo aqui uma atualização de um outro vídeo que eu postei há mais ou menos um, dois meses atrás, que foi um vídeo a respeito aí da tradução do Resident Evil 4, tradução aí brasileira tanto nas legendas como nas cutscenes e tudo mais aí, beleza? Então finalmente no finalzinho de setembro agora de 2018, os caras aí fizeram um port da tradução do Resident Evil 4 agora pra versão HD da Steam, os caras conseguiram fazer essa proeza maravilhosa de colocar a tradução também nas cutscenes e também durante o jogo, não só nas cutscenes, mas também em game, durante a gameplay, a gente vai lá gritando, ah socorro Lia, não sei o que, então vai tá aí também, beleza? Venha, espere, venha, espere Socorro! Leon! Bem-vindo! Tenha uma seleção de coisas boas à venda estranho Vou deixar aqui na descrição do vídeo, rapaziada, o link aí do site oficial dessa galerinha aí, se vocês quiserem estar baixando o jogo E rapaziada, aqui é o seguinte, mano, vai ter aí três versões, ok? Vai ter a versão Resident Evil 4 pra PS2, vai ter a versão Resident Evil 4 pra PC, aquela versão antiga, levezinha, que roda até numa geladeira E também a versão aí, HD Remaster para a Steam, que também saiu, deu até um certo trabalho a mais, né? Pra poder fazer essa tradução pro jogo remasterizado, né? Porque é bem diferente, não é só vídeos gravados e tudo mais, é realmente arquivos do jogo que demoram pra serem extraídos e serem convertidos Então, galera, deu um baita de um trabalho pra essa rapaziada aí Então vou deixar vocês curtirem agora um pouco aí dessa dublagem hoje, mas eu tentei fazer um live aqui no canal, só que acabou não dando muito certo, né? Tipo, trolando aqui, a gente jogou um pouquinho, até uns uns 50 minutos, deu pra conferir um pouco da dublagem, da tradução Mas eu quero que vocês confiram agora, por vocês, eu quero que vocês vejam a maravilha, a lindeza agora que tá esse jogo Ashley? Fica longe! Ei! Calma! Não! Sai daqui! Fica calma, agora vai ficar tudo bem, tá legal? Meu nome é Leon, eu recebi ordens do presidente pra resgatar você O quê? O meu pai? É isso aí, e agora eu vou tirar você desse lugar, vambora Eu já estava me perguntando quando iremos nos encontrar Quem é você? Me chamo Ramon Salazar, sou o oitavo senhor desta maravilhosa arquitetura Eu fui honrado com o magnífico poder do grande Lord Sadler Eu estava esperando por vocês, meus irmãos Sem chance, mano Ai, ai, parece que temos um rebelde Se você se preocupa com o seu bem-estar, eu sugiro que você se renda e simplesmente vire o nosso refém Ô senhor Scott, você pode nos devolver a garota, porque eu temo que você não valha o nosso esforço Você pode morrer Eu nunca vou me tornar um deles, nunca! Fica tranquila, Ashley Vamos achar a cura Há quanto tempo, parceiro Crowzer? Eu morri em um acidente dois anos atrás, foi isso que te contaram? Então você sequestrou a Ashley Você entendeu rápido, como sempre Afinal, nós dois sabemos de onde viemos O que você quer? Eu só quero a mostra que Sadler pegou Deixa a Ashley fora disso Sinto muito, eu preciso dela para ganhar a confiança de Sadler Afinal, nós somos americanos Então você se envolveu só por isso? Tudo pela Umbrella Umbrella Quase falei demais Acabou a conversa, porra, parceiro Ainda? Olha se não é a vadia de vermelho Parece que estamos em maior número aqui Você pode prolongar a sua vida Mas isso não significa que irá escapar da sua morte inevitável Você já se conhecia? Mais ou menos Será que não está na hora de você me contar o porquê está aqui? Talvez em outra hora Aí, já era a hora, hein? Sabe como é? O trânsito estava uma merda Eu vou te cumprir, relaxa Cara, isso é que eu chamo de reforço O meu nome é Mike Se você queria a salvação, o papai chegou É melhor usar outro truque Porque esse daí já está velho Você está bem? Já estive melhor Qual é a graça? Eu acho que você sabe O americano que sai vitorioso É como um clichê Que só acontece nos filmes de Hollywood Ah, Sr. Kennedy Você me diverte Para mostrar a minha gratidão Te ajudarei a despertar do seu mundo de clichês Ada, se afasta Bora pra casa Parece uma ótima ideia Missão cumprida Não é, Liam? Ainda não Eu tenho que te levar pra casa, esqueceu? Então Depois de me levar pra casa Que tal a gente Dar uma saída? Ha, me desculpe Eu sabia que você ia dizer isso Mas não custa perguntar Você sabe Então Quem era a mulher de vermelho? E por que a pergunta? Anda Me conta Ela é uma parte de mim Que eu não consigo largar Vamos deixar assim E bom, rapaziada Eu creio que basicamente seja isso Considerem esse aqui Mais uma vez falando Um vídeo atualizado Daquele vídeo antigo Que eu trouxe Há um tempo atrás Beleza? Confiram aí os links Na descrição Vocês estarem baixando aí Todas as versões Pra PS2 Pra PC Pra PC remasterizado Enfim, galera Tá muito top isso aqui Vale lembrar também, rapaziada Que esse pessoal Que dublou esse jogo Que fez essa tradução aqui Pro jogo Também é responsável Por outras traduções Em outros jogos também Vocês podem conferir Tudo direitinho Lá no site deles Mas tem outros jogos Bem legais E renomados também Tipo God of War Por exemplo Vocês podem conferir Tudo lá No site oficial Da rapaziada Então é isso aí, clã Muito obrigado Você que aconteceu até aqui Você é foda, mano Não sai sem deixar Que like Sem se inscrever No canal também E comenta aqui O que você achou Dessa dublagem Se ficou maravilhosa Porque na minha opinião Ficou realmente muito top Muito boa mesmo Pra ser uma dublagem Feita por fã Ficou uma coisa Bastante profissional E deveria ter isso Em todos os jogos Do Playstation Na moral Imagina só God of War God of War Mortal Kombat Meu Deus Imagina só o trabalho Que dá pra dublar Tudo isso, cara Mas é isso aí, clã Valeu, até o próximo Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau